Hoje dia 27, tá tendo aqui uma manifestação aqui ó, em frente a parte aqui que vai ter uma obra aqui da UPA São Mateus, tá? Estamos aqui nessa manifestação pela saúde e nós aqui estamos do grupo do Gilson Barreto, na luta pela saúde e falando bem do prefeito, ali tem uma placa ali ó, prefeito cumpra a sua palavra, que palavra? O prefeito já tem aqui um conquista, né, que já tem uma obra gigantesca, o prefeito também inaugurou a UPA Massataca Ota, inaugurou o jardim que era luxo, que é gigantesco, tá? Vai inaugurar agora a hostalidade de São Mateus e o centro de São Mateus, o Gilson Barreto e o prefeito Ricardo Nunes, então o nosso prefeito está de parabéns, tá uma focaria, vai melhorar, vai melhorar, já melhorou? Tá melhorando, nunca nenhum prefeito fez o que ele está fazendo, entendeu? Então a gente está aqui, enaltecendo o prefeito, em nome de todo mundo que está aqui, prefeito, obrigado, hein? O povo tem que estudar mais e falar menos, é isso. Obrigado, prefeito, obrigado, senhor, com a gente. É nóis, mano, juntos e misturados. Estamos aqui com o secretário da saúde, o secretário que faz também, junto com o prefeito que está lá atrás, inaugurando aqui esse espaço perto aqui. A gente saiu da hora de São Mateus, numa manifestação lá, sem sentido, mas não tumpriu para a manifestação. A gente sabe que lá está fazendo a reunião da conquista, vai inaugurar o Tietê 2, fizeram lá o Massataca Ota lá, ou seja, e tem lá o Conquista, que é uma obra gigantesca, que vai melhorar pra caramba lá. Já vamos inaugurar, já está quase pronto o Conquista, temos o SER, fizemos o hospital dia na região de São Mateus, ampliamos o hospital para atendimento de 24 horas. Enfim, o prefeito já foi naquela região umas três ou quatro vezes, junto comigo da saúde, ampliando esse serviço de saúde na região, região de São Mateus, que nunca ninguém fez nada por essa região. Aliás, na época de eleição, todo mundo vai lá falar que vai fazer, mas às vezes que tiveram oportunidade de fazer, nunca fizeram. Então, lá em Brasília, que podia mandar algum dinheiro para fazer alguma coisa aqui, e não mandaram até agora absolutamente nada, mas vem aqui pedir voto. Me fala uma coisa, aquela UPA São Mateus, procede ou não? Ela vai ser feita? Ali já tem um espaço que foi para cá, olha, o que você faz isso aqui? Nós estamos ali licitando a UPA de São Mateus, que foi para o prefeito e foi lá e prometeu, e estamos também fazendo a UPA do Laranjeira. Cara, é o seguinte, lá ontem foi a manifestação, lá já vai ser feito, já tem um projeto aprovado, estivemos lá no escadão, lá no escadão da rua Astral, que o pessoal pediu, e o prefeito acatou, achou um terreno e vai ser, e essa obra já vai iniciar. Pessoal, não estranha muito que as obras que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo, vai um ou outro lá falar que foi ele que fez. É mentira. A gente veio aqui para mostrar e provar quem é o pai e o padrinho do filho. Visão, planejamento, resultado. Prefeito, a gente queria agradecer a você, lá em São Mateus vai ter também uma UPA lá, queria agradecer a você, pessoalmente aqui para a Liliane e ela, dizer obrigado aí por mais essa obra aí, tá bom? Estamos lá, estamos lá, estamos lá na manifestação, fazendo nosso papel, nossa parte, falando do trabalho do senhor que está sendo prorrogado lá. A gente vai contar para todos os grupos que eu já inaugurei 12, o cara. Eu tive ontem, eu tive ontem na Massatacaota, eu fui no Verde da Campista, volta a você, só inaugura agora o Tietê 2 e o C, tá? Você não está aguardando isso, mas o cara, você vai ter brigado mesmo, cara, e você é o cara, o seu marido é o cara aqui. É isso aí, cara, é isso aí, cara, é o cara aqui na Azul. Tchau.